As principais avenidas e ruas de Teresina podem estar sem fiscalização eletrônica desde o último domingo. Isso porque a validade do contrato da Prefeitura com a empresa responsável pelos fiscalizadores de velocidade encerrou. A empresa mantinha cerca de 30 radares que atendiam 60 vias à capital. A fiscalização também era feita através de equipamentos móveis, utilizados em áreas diferentes a cada dia. Para Major Lucena, comandante do CIP-TRAN, a falta dos equipamentos pode trazer sérias consequências. A falta do radar nas vias vai trazer uma consequência no aumento da velocidade, pois o usuário vai em algum momento sentir-se mais à vontade para imprimir uma velocidade maior do que a via permite. E esse aumento de velocidade em algum momento poderá trazer o aumento também no número de acidentes. Então, as possibilidades nesse aspecto são essas. O aumento no número de infrações, o aumento na velocidade da via e a consequência disso é o aumento também na quantidade de acidentes. Nós podemos ir para a via, naquelas vias mais movimentadas, colocar o nosso policiamento lá, aliado ao efetivo da S-TRAN, para que a presença policial possa inibir aquele condutor de imprimir uma velocidade maior da via. Mas, com relação a isso, fica pouca coisa para ser feita. Ainda de acordo com o comandante, o excesso de velocidade está no ranking de principais infrações cometidas na capital. O excesso de velocidade, aliado à imprudência, é um dos fatores que mais causa sinistro de trânsito, não só na capital do Piauí, mas em todo o Brasil. Então, você aliar a velocidade maior do que a via, o álcool e a imprudência do condutor, você tem uma fórmula aí desastrosa. Eu colocaria a velocidade aí como um segundo ou terceiro item nas causas de acidente no Brasil, também aqui em Teresina. Em nota, o gerente de monitoramento da S-TRAN, Denilson Guerra, nega que o contrato tenha acabado. Segundo ele, o prazo ainda está finalizando. E acrescenta que não há motivos de preocupação, pois a Prefeitura possui equipamentos próprios de monitoramento. Obrigado.